O Sistema Único de Saúde vai garantir tratamento preventivo para pacientes hemofílicos tipo A e B. O procedimento preventivo à doença que vai estar disponível é indicado para pacientes com até 3 anos de idade que tenham tido até uma ocorrência de sangramento ou hemorragia da articulação. O tratamento consiste no uso de medicamento hemoderivado para a reposição do fator de coagulação 8 no organismo, que previne lesões nas articulações e diminui a possibilidade de sangramentos. O Sistema Único de Saúde